G.A. Divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. G.A. Divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. G.A. Divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. G.A. Divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. G.A. Divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. G.A. Divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. G.A. Divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. G.A. Divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. G.A. Divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. G.A. Divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. G.A. Divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E viver de relance com as mina, eu sei Na farra tá bom, mas ouve esse som Tu quer curtir, então curte Tu quer beber, então bebe Quer farrear, se joga Mas vê se não esquece Que a vida é passageira E só há um caminho pra salvação eterna Ele é Jesus Cristo, sim Jesus te ama, sim Ele é Jesus Cristo, sim Jesus te ama, sim Jesus te ama Para de zoeira que tu disser baboseira, então tá Sai do mundo e vem pra cá Sai do mundo e vem pra cá Sai do mundo e vem Para de zoeira que tu disser baboseira, então tá Sai do mundo e vem pra cá Sai do mundo e vem pra cá Sai do mundo e vem Fala de zoeira que tudo isso é papozer, então tá Vai! Olha aqui, ó Fala de zoeira que tudo isso é papozer, então tá Essa é pra você, viu? Fala de zoeira, meu irmão Foi! Vai, vai achando que o mundo preenche você Jesus é o caminho, só você não vê Não perca tempo, Jesus ama você! É! Quando a balada acaba e o teu porre passar Você vai ver que lá no fundo foi tudo ilusão Mas venha logo, Jesus Cristo chama Abre o coração Tu pode se drogar, beber e se jogar Mas só Jesus Cristo completa seu coração Tu pode até tentar, não vai adiantar No fundo há um vazio que só Jesus completa, irmão Abre o coração, irmão Abre o coração, irmão Tu pode se drogar, beber e se jogar Mas só Jesus Cristo completa seu coração Tu pode até tentar, não vai adiantar No fundo há um vazio que só Jesus completa, irmão Abre o coração, irmão Abre o coração, irmão Abre o coração, irmão Abre o coração, irmão Eu quero mandar um abraço aqui pra o grupo do WhatsApp Tem café aí, viu? Ô galera massa! Vai, vai achando que o mundo preenche você Jesus é o caminho, só você não vê Não perca tempo, meu irmão Jesus ama você Quando a balada acabar e o tempo passa Você vai ver que lá no fundo foi tudo ilusão Mas venha logo, Jesus Cristo chama Abre o coração Tu pode se drogar, beber e se jogar Mas só Jesus Cristo completa seu coração Tu pode até tentar, não vai adiantar No fundo há um vazio que só Jesus completa, irmão Tu pode se drogar, beber e se jogar Mas só Jesus Cristo completa seu coração Tu pode até tentar, não vai adiantar No fundo há um vazio que só Jesus completa, irmão Abre o coração, irmão Abre o coração, irmão Abre o coração, irmão Abre o coração, irmão Olha o teu semblante não tá bem Quem sabe o que se passa com você Se fecha no seu mundo e corre pra beber Tem algo de errado Você é filho amado Brother, levanta a cabeça, levanta agora Clame o nome de Jesus agora que toda essa tempestade sai Jesus, muda minha vida, muda o meu coração Jesus, muda minha vida, muda o meu coração Jesus, muda minha vida, muda o meu coração Olha o teu semblante não tá bem Quem sabe o que se passa com você Se fecha no seu mundo e corre pra beber Tem algo de errado, você é filho amado Brother, levanta a cabeça, levanta agora Clame o nome de Jesus e agora que toda essa tempestade sai Jesus, muda minha vida, muda o meu coração Jesus, muda minha vida, muda o meu coração Jesus, muda minha vida, muda o meu coração Eu vim aqui, meu irmão, simplesmente dizer que Jesus te ama, viu? Envie esse vídeo pra alguém, evangeliza muito comigo É Márcio Torres Oliveira, viu? Eu vim te falar Jesus vem aí Vem se arrepender Voltar pra Jesus sim Já percebeu? Já faz tanto tempo que não fala mais com Deus Que às vezes até chora, mas não corre mais pra Deus Ele te fala agora Estou com saudades, filho volta agora Eu vim te chamar Pra voltar pra mim Te parei aqui Pra te dizer que ainda dá tempo sim Eu vim te buscar Você é o meu filho Não importa onde você tá Esse é o momento pra retornar, meu filho Vai! Vai! Vem! Já percebeu? Que já faz tanto tempo que não fala mais com Deus Que às vezes até chora, mas não corre mais pra Deus Ele te fala agora Estou com saudades, filho volta agora Eu vim te chamar Eu vim te chamar Pra voltar pra mim Eu te parei aqui Pra te dizer que ainda dá tempo sim Eu vim te buscar Você é o meu filho Não importa onde você tá Esse é o momento pra retornar, meu filho Eu vim te chamar Eu vim te chamar Pra voltar pra mim Eu vim te chamar Eu te parei aqui Pra te dizer que ainda dá tempo sim Eu vim te buscar Você é o meu filho Não importa onde você tá Esse é o momento pra retornar, meu filho Ouve essa mensagem, meu irmão E retorna pros caminhos do Senhor Yeah Oh, glória Ah, é Márcio Torres Oliveira, viu? Vai! Uh! Essa aqui você não esperava, hein? Olha que fica se drogando Sabe é de nada A melhor onda do mundo É viver a pela velha Tu quer viver na nó Eu te apresento a palavra A maior terapia pra salvar a sua alma Olha que fica se drogando Sabe é de nada A melhor onda do mundo É viver a palavra Olha, tu quer viver na nó Eu te apresento a palavra A maior terapia pra salvar a sua alma A maior loucura do mundo Está escrito na palavra E Deus mandou seu filho pra salvar a sua alma A maior loucura do mundo Está escrito na palavra E Deus mandou seu filho pra salvar a sua alma A maior loucura do mundo Está escrito na palavra E Deus mandou seu filho pra salvar a sua alma Essa foi na mente Essa é pra explodir sua cabeça Olha que fica se drogando Sabe é de nada A melhor onda do mundo É viver a palavra Olha, tu quer viver na nó Eu te apresento a palavra A maior terapia pra salvar a sua alma Olha que fica se drogando Olha que fica se drogando Sabe é de nada A melhor onda do mundo É viver a palavra Olha, tu quer viver na nó Eu te apresento a palavra A maior terapia pra salvar a sua alma A maior loucura do mundo Está escrito na palavra E Deus mandou seu filho pra salvar a sua alma A maior loucura do mundo A maior loucura do mundo Está escrito na palavra E Deus mandou seu filho pra salvar a sua alma E Deus mandou seu filho pra salvar a sua alma E Deus mandou seu filho pra salvar a sua alma E Deus mandou seu filho pra salvar a sua alma E Deus mandou seu filho pra salvar a sua alma E Deus mandou seu filho pra salvar a sua alma E Deus mandou seu filho pra salvar a sua alma E Deus mandou seu filho pra salvar a sua alma E Deus mandou seu filho pra salvar a sua alma E Deus mandou seu filho pra salvar a sua alma E Deus mandou seu filho pra salvar a sua alma Fim de madrugada, entro no quarto, dobro meu joelho Vou falar com Deus, Ele me escuta, me atende Manda depressa um pedido meu Fim de madrugada, entro no quarto, dobro meu joelho Vou falar com Deus, Ele me escuta, me atende Manda depressa um pedido meu Vai mandar vitória, vai mandar vitória Vai mandar vitória, vai mandar vitória Eu sinto a presença aqui do anjo Ele tá batendo na minha porta Vai mandar vitória, vai mandar vitória Vai mandar vitória, vai mandar vitória Eu sinto a presença aqui do anjo Ele tá batendo na minha porta Estourou, papai! Olha o swing dessa banda, menino! Fim de madrugada, entro no quarto, dobro meu joelho Vou falar com Deus, Ele me escuta, me atende Manda depressa um pedido meu Fim de madrugada, entro no quarto, dobro meu joelho Vou falar com Deus, Ele me escuta, me atende Manda depressa um pedido meu Vai mandar vitória, vai mandar vitória Vai mandar vitória, vai mandar vitória Eu sinto a presença aqui do anjo Ele tá batendo na minha porta Vai mandar vitória, vai mandar vitória Vai mandar vitória, vai mandar vitória Eu sinto a presença aqui do anjo Ele tá batendo na minha porta E essa aqui é do forró no monte, hein? Segura! Rasta! Foi! Dá um like, ae, e curte o feed, ae Compartilha a tua fé, status de crente Dá um like, ae, e curte o feed, ae Compartilha a tua fé, status de crente Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh E se Deus for olhar seu chat, será que dá um like? Será que dá um like? Dá um like, é, e curte o feed, é, compartilha sua fé, status de crente Dá um like, é, e curte o feed, é, compartilha sua fé, status de crente E se Deus for falar contigo, te dizer filho, ou sumir E se Deus for olhar teu feed, é, será que vai curtir, será que vai curtir? E se Deus for olhar seu chat, será que dá um like? Será que dá um like, dá um like, é, e curte o feed, é, compartilha sua fé, status de crente Dá um like, é, e curte o feed, é, compartilha sua fé, status de crente Dá um like, é, e curte o feed, é, compartilha sua fé, status de crente Dá um like, é, e curte o feed, é, compartilha sua fé, status de crente Oh, 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 oh Sai da frente que lá vem a carroça, viu? É Márcio Torres Oliveira Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada Vai! E não adianta dinheiro no bolso, tira selfie todo musculoso Se não tiver Jesus, irmão, tem nada Tem seguidores no Instagram, desesperado atrás de fã Mas se não tem Jesus, irmão, não tem nada Tá na hora, amigo, de acordar Esse vazio não dá pra apostar Renuncia ao teu, eu morre pro mundo Eu te falei, quem tem Jesus tem tudo Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada E não adianta dinheiro no bolso Tira selfie todo musculoso, se não tiver Jesus irmão Tem seguidores no Instagram, desesperado atrás de fã Mas se não tem Jesus irmão não tem nada Tá na hora amigo de acordar, nesse vazio não dá pra apostar Renuncia ao teu eu morre pro mundo, eu te falei Quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada Pois é meu irmão, ele é o caminho, a verdade e a vida E sem ele nós não chegaríamos a lugar nenhum Vamos ver essa mensagem que eu tô dizendo pra você viu Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Não falha não 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 vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha E o meu Deus não falha Ele não falha, não 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 vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgota Deus proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar Sobre as águas, Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar Sobre as águas, Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem o socorro sim Deus proverá, Deus proverá É mais de torre de Oliveira, hein? Anunciando pra você o novo tempo Mão pra cima No beat que te faz glorificar Chama a galera Manda um passinho e vem dançar Minha alegria vem do coração Movimento santo, o som do paredão Minha alegria vem do coração Movimento santo, o som do paredão Vai entrar na mente, vai entrar na mente O som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente O som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente O som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Minha alegria vem do coração O movimento santo, o som do paredão Minha alegria vem do coração O movimento santo, o som do paredão Vai entrar na mente, vai entrar na mente O som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente O som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente O som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente O som de qualidade é no paredão dos crentes Vai! Chama! Vai! Ele preparou a lenha pro altar Mas o cordeiro se entregou em meu lugar O que era morte e vida se tornou O sacrifício sou O sacrifício sou Ele preparou a lenha pro altar Mas o cordeiro se entregou em meu lugar Faz a lenha pro altar O que era morte e vida se tornou O sacrifício sou O que era morte e vida se tornou O sacrifício sou nome do céu Qualquer Deus sou Claro Que te importam O que era morte e vida se tornou? O fogo do céu descer, tu tens todo o poder Faz ader o teu fogo em meu coração Faz ader o teu fogo em meu coração É Márcio Torres Oliveira, viu? Anunciando pra você um novo tempo Vai! É Márcio Torres Oliveira, viu? Anunciando pra você um novo tempo Te chamam de Deus, de Senhor Te chamam de Rei, Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus, de Senhor Te chamam de Rei, Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Vem! Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua, tu és tão lindo Te chamam de Deus, de Senhor Te chamam de Rei, Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus, de Senhor Te chamam de Rei, Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Vem! Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua, tu és tão lindo Vem! Vem comigo assim, ó Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua, tu és tão lindo Vai! Yeshua, 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 tu és tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo Vai! Foi pra longe do Senhor Corrompeu o coração Toma cuidado com a sua vida Venha logo, venha logo correndo Jesus Cristo tá vendo Vem ainda dar tempo É sim Amigos seus Jesus te chama Mas venha correndo pra igreja Ele te chama pra mim E o teu nome ele nunca esquece Pois está escrito na mão dele sim Já pensou se no grande dia Você ouvi dele seu tempo acabou Aproveita que ainda dá tempo Venha correndo Jesus não voltou Amigos seus Jesus te chama Mas venha correndo pra igreja Ele te chama pra mim E o teu nome ele nunca esquece E o teu nome ele nunca esquece Pois está escrito na mão dele sim Já pensou se no grande dia você ouvi dele seu tempo acabou Aproveita que ainda dá tempo Aproveita que ainda dá tempo Venha correndo Jesus não voltou Jesus não voltou Jesus não voltou Jesus não voltou E ainda dá tempo É nosso torre da livreira É nosso torre da livreira E foi pra longe do Senhor Corrompeu Corrompeu O coração Toma cuidado Com a sua vida Venha logo Venha logo Correndo Jesus Cristo tá vendo Venha ainda Dá tempo É assim Amigos seus Jesus te chama Mas venha correndo pra igreja Ele te chama pra mim E o teu nome ele nunca esquece Pois está escrito na mão dele sim Já pensou se no grande dia você ouvi dele seu tempo acabou Aproveita que ainda dá tempo Venha correndo Jesus não voltou Amigos seus Jesus te chama Mas venha correndo pra igreja Ele te chama pra mim E o teu nome ele nunca esquece Pois está escrito na mão dele sim Já pensou se no grande dia você ouvi dele seu tempo acabou Aproveita que ainda dá tempo Aproveita que ainda dá tempo Venha correndo Jesus não voltou Amigos seus Se chama Mas venha correndo pra igreja Ele te chama pra mim E o teu nome ele nunca esquece Pois está escrito na mão dele sim Já pensou se no grande dia você ouvi dele seu tempo acabou Aproveita que ainda dá tempo Venha correndo Jesus não voltou Jesus não voltou Ainda dá tempo Ainda dá tempo Aproveita Venha correndo Jesus não voltou Você se acha o sabidão de tudo aqui E tem argumento para tudo que falar E não perde tempo se pisarem no seu calo Saiba nesse vídeo eu quero contigo falar Pare de ser besta que no fundo não tem nada Se Deus tirar seu fôlego tem logo que emperrar Hoje ninguém aguenta de um morto a fé dentina Agradeça a Deus que o dom da vida ele te dá Mas a sua vida não é da minha conta Naquele grande dia você vai ter que prestar conta De que valeu ganhar mundo e perder a sua alma Vê se vale a pena Pare um pouco e faz as contas Mas a sua vida não é da minha conta Naquele grande dia você vai ter que prestar conta De que valeu ganhar mundo e perder a sua alma Vê se vale a pena Pare um pouco e faz as contas Pare de ser besta que no fundo não tem nada Se Deus tirar seu fôlego tem logo que emperrar Pois ninguém aguenta de um morto a fé dentina Agradeça a Deus que o dom da vida ele te dá Mas a sua vida não é da minha conta Naquele grande dia você vai ter que prestar conta De que valeu ganhar mundo e perder a sua alma Vê se vale a pena Pare um pouco e faz as contas Mas a sua vida não é da minha conta Naquele grande dia você vai ter que prestar conta De que valeu ganhar mundo e perder a sua alma Vê se vale a pena Vê se vale a pena Pare um pouco e faz as contas Vê se vale a pena Ganhar o mundo e perder a sua alma É só tocar o louvor Que o meu corpo balança Eu adoro a Jesus da melhor forma com a minha dança Eu adoro a Jesus da melhor forma com a minha dança É só tocar o louvor Que o meu corpo balança É só tocar o louvor Que o meu corpo balança Eu adoro a Jesus da melhor forma com a minha dança Eu adoro a Jesus da melhor forma Adorando eu mexo o ombro Adorando eu mexo o pézinho Adorando eu mexo o ombro Adorando eu mexo o pézinho Quem é que resiste a presença do Senhor? Quem é que resiste a presença do Senhor? A Ele toda honra, toda glória e louvor A Ele toda honra, toda glória e louvor É só tocar o louvor Que o meu corpo balança É só tocar o louvor Que o meu corpo balança Eu adoro a Jesus da melhor forma com a minha dança Eu adoro a Jesus da melhor forma com a minha dança É só tocar o louvor Que o meu corpo balança É só tocar o louvor Que o meu corpo balança Eu adoro a Jesus da melhor forma com a minha dança Eu adoro a Jesus da melhor forma Adorando eu mexo o ombro Adorando eu mexo o pézinho Adorando eu mexo o ombro Mexe o homem, varão, pai Adorando eu mexo o pezinho Mexe o pezinho, pezinho Quem é que resiste à presença do Senhor? Quem é que resiste à presença do Senhor? A Ele toda honra, toda glória e louvor A Ele toda honra, toda glória e louvor Sozinho dentro do meu quarto Estou a meditar Sofrendo com essa tristeza Que não quer parar Meu coração tão machucado E eu estou desesperado Querendo encontrar a razão Porque tudo acabou Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso desse amor Estende tua mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Eu quero apresentar Eu quero apresentar a vocês Meu amigo, meu irmão Diego Santos Que joelhos emploro Ouve o meu lamento É que na contramão da vida Eu quis me esconder Fugindo de tudo e de todos É assim o meu lamento De repente o meu lamento De repente o teu amor Me lavou por dentro Te peço perdão Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Preciso desse amor Preciso desse amor Preciso desse amor Preciso desse amor Estende tuas mãos pra mim Eu quero ser mais feliz Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Te peço perdão Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Eu sei que errei Mas vou recomeçar Te peço perdão Te peço perdão Preciso desse amor Estende tuas mãos pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Eu quero ser mais feliz Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Eu quero ser mais feliz Contigo, meu Deus Oh, glória! Essa música, essa paródia é pra você que ainda está em vida Aproveita esse momento agora É, pessoas que amamos se vão, né É forte, adoro o pranto, pois é Aproveita esse momento, é Deus te dando A vida é um sopro, é um vento A vida é passageira, é bem assim De repente se vai ele que estava aqui Num segundo passo a não ter mais você Tu se foi, eu nem pude dizer O quanto eu admiro e amo você Aproveita Aproveita agora esse momento Corre agora pra quem você ama Aproveita, pois tu não pode prever Pode ser o último momento Agora aproveita Aproveita agora nesse instante Fale um eu te amo bem agora A vida é um sopro e nada vai voltar Abraça agora, ame mais agora A vida é passageira, é bem assim De repente se vai ele que estava aqui No segundo eu passo a não ter mais você Tu se foi, eu nem pude dizer O quanto eu admiro e amo você Aproveita 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 agora esse momento Corre agora pra quem você ama Aproveita, pois tu não pode prever Pode ser o último momento Agora aproveita Aproveita, pois tu não pode prever Vai agora mesmo nesse instante Fale um eu te amo bem agora A vida é um sopro e nada vai voltar Abraça agora, ame mais agora Corre aí vai, marca alguém aí Que você ama muito Só pra ela saber dessa mensagem Aproveita, pois tu não pode prever